Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor desta instituição a quem hoje eu tenho denunciado e tenho mostrado quais as heresias e como seus líderes são extremamente avarentos e só se interessam com dinheiro, só se interessam com aquilo que as pessoas têm em seu bolso. Durante anos eu vivi nesta instituição, vi os meus familiares lá, ainda existem familiares lá dentro, como o Breio. E durante anos eu vi a minha mãe principalmente dando o seu tudo quando tinha as campanhas mais fortes, como eles falam. Durante anos eu vi a minha mãe dando tudo, vendendo tudo que tinha dentro de sua casa, chegando a dormir até no chão, né? Por acreditar que Deus iria lhe abençoar, Deus iria deixá-la rica se ela desse tudo na instituição. Porém, porém, nada disso aconteceu. Nenhuma das promessas que foram ditas na instituição se cumpriu. Porém, a minha mãe sempre dava tudo. Sempre fez as campanhas. Ah, cegueira anta, mas propriamente dito. Então, quando eu abri os meus olhos, pude perceber o quanto fui enganado, o quanto fui usado para enganar as pessoas. E aqui no meu canal eu tenho contado, tenho mostrado para as pessoas que fora da instituição ilude a vida. A vida sim. Deus pode fazer coisas grandes dentro desse mundo que as pessoas não te apresentam. Dentro da instituição eles não te apresentam. As pessoas vivem num mundinho, numa caixa fechada, que só acreditam naquilo que os líderes falam. E eu peço a você que um dia foi lesado, que um dia foi enganado, ou está sendo enganado ainda aí dentro, e você está com a pulguinha atrás da orelha, eu peço a você que tenha um relato, por favor, me envie. O relato é redrock2013.gmail.com Tá bom? Me envie e eu estarei lendo, assim como vou ler, o relato desse ex-obreiro. Tá bom? Ele diz assim, Olá, Marcelo. Sou um ex-obreiro. Passei dez anos na ilude. Ilude. Sabe o que é ilude, né? Já falei pra vocês, né? Quando você é iludido, iludido, você vai na ilude, porque ela ilude as pessoas. Seis anos como obreiro. Então, ele passou dez anos na instituição e seis anos como obreiro. Faz seis meses que sair deste lugar maldito, que só escraviza as pessoas, amaldiçoa, coloca medo para prender as pessoas lá dentro no sistema. Dizendo que quem sair, o diabo vai matar. Então, não sou eu que estou falando. Ele diz assim, faz seis meses que sair deste lugar maldito. Ele está falando aqui. Que só escraviza as pessoas, amaldiçoa, coloca medo para prender as pessoas lá dentro no sistema. dizendo que quem sair, o diabo vai, é assim que eles trabalham. Colocando medo, fazendo com que as pessoas achem que tudo é o diabo, que tudo que acontece é o diabo. Aconteceu, a pessoa topou o dedinho, o dedinho no canto, numa quina de algum móvel, é o diabo. A pessoa que aconteceu, é o diabo. Mas agora, quando um bispo da instituição é beberrão, ele bebe, ele pratica coisas erradas, eles tentam esconder. Eles tentam esconder. Quando o pastor tem uma doença, eles tentam esconder. Quando o pastor sente um mal, eles tentam esconder. O Didi, quando tem alguma coisa, porque ele é debilitado, na sua saúde, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe absolutamente nada a respeito dele. Mas ele vai nos médicos. Mas quando é a pessoa que sente isso aí, aí, aí é o diabo. Eu passei muito tempo preso nesse lugar. Foi quando realmente comecei a ler a Bíblia, a palavra, aí abri os meus olhos e percebi que, na ilude, eles só pregam heresias. Não tem verdade lá dentro. Segundo Pedro 2, no versículo 1, e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Será que o Didi não é um falso doutor? Ele mesmo disse, eu poderia estar com o anel aqui no meu dedo de doutor, porque eu sou doutor. Eu sou doutor. Eu tenho faculdade disso, tenho faculdade daquilo, e sabemos que é mentira. Sabemos que os diplomas que o Didi disse que tem foram comprados na Europa e também alguns do Brasil, com faculdade de fachada, que nem existem, só imitem diploma. Então, ele diz que é doutor. O Didi diz que é doutor. Mas são diplomas falsos. Então, também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina a perdição. E muitos seguirão as suas resoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, farão comércio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Muitos seguirão as suas resoluções. Muitos seguirão, enganarão a muitos. E eles negarão o Senhor que os resgatou. Como assim negarão? Como negarão? Quando eles praticam heresias, eles negam a graça do Messias. Bom, isso aí é nítido. o Didi já disse que a graça de Cristo ele não quer. Essa graça pra ele é uma desgraça. Ele prefere money, din-din, não é verdade? E por avareza, farão comércio de vós, com palavras fingidas. Você já não ouviu o Didi chorando? Ai meu Deus, eu pedi pelo menos uma alma. Uma alma, Senhor, eu pedi uma alma, e o Senhor me deu várias almas. Alguém já viu as palavras fingidas do Didi? Querendo emocionar as pessoas para que elas continuem na instituição? Será que alguém já não viu? Isso me subiu o sangue de tanta mentira que esses homens pregam. Quando eu conheci a verdade, comecei a questionar muitas coisas que eles pregavam, manipulando a palavra de Deus, usando as escrituras para tirar dinheiro do povo. E quando pregam sobre dízimo, uma hipocrisia, porque não sabem realmente o que foi o dízimo. Muitos pastores e bispos pregam dizendo que o Antigo Testamento não tinha dinheiro. Por isso, o dízimo era alimento. Só para enganar as pessoas trazendo o dízimo para hoje. E quando vinha essa farsa da cegueira anta, diz para as pessoas se elas darem tudo para eles, Deus vai dar em dobro. O Deus da ilude vive por dinheiro. Voltando aqui na minha história, quando eu conheci a verdade, eu ficava muito incomodado. por estar sabendo de tudo o que está lá dentro e estar lá dentro ainda. Aí foi quando eu comecei a gravar estudo bíblico e colocando na internet. Foi quando que aqui na região os pastores responsáveis viram os meus estudos e no outro dia já me desligaram de obreiro. Eu não saí desse lugar como mau conduto e sim eles me tiraram por pregar a verdade. Eu já não aceitava mais o que eles pregavam porque só tinham um objetivo que era o levantamento de dinheiro. Lá dentro na ilude eles negam a Cristo seu evangelho não vivem pela graça de Cristo eles vivem pela prática da lei. todos aqueles pois que são das obras da lei estão debaixo da maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Né? Porque é por graça que somos salvos não por obras e justiça e é dom de Deus. lá eles ensinam que as pessoas têm de fazer obras né? Dados sacrifícios para serem salvos tudo é uma hipocrisia né? As pessoas estão sendo amaldiçoadas lá dentro porque não conhecem a verdade fica aqui esse relato muito obrigado assim acontece né? acontece perdão as pessoas estão abrindo os olhos se você tem o seu relato também me envia se você tem um relato também me envie o seu relato redrock 2013 arroba gmail ponto com um forte abraço se você não é inscrito no canal se inscreva se você ainda não é um membro do canal seja um membro e nos ajude a estar divulgando a palavra da verdade até o próximo vídeo tchau